Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora, o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, Brasil. Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição 1665 de hoje. Sábado, 16 de julho de 2011, vamos às machetes. Na sessão de Mulher de O Dia, fãs do Brasil deixam Braco Malfoy doido. Equipe de O Dia comprovou como pagar menos do que a tabela. Veja como reduzir preços de remédio em até 20%. Lula deixa a lua de pernas moles. Imperdível, tour virtual pelas ruas do alemão. Alexandre Braga, de 24 anos, Vena Gigafoto, o Siepon de Sudum no Alemão. Hoje tem o selo número 4 do volume 1 da coleção de ciclopédia Disney de O Dia. E mais, hoje tem o selo 2 do selo Coringa da coleção, ou melhor, hoje tem o selo Coringa do volume 2 da coleção de ciclopédia Disney de O Dia. Essas outras notícias de capa de O Dia, você vai ver, ou você vai saber no site, ou você vai saber junto com algumas notícias do site Ofuxico. E o Jornal André Moon começa. As notícias você vai saber, o ano mais, o Jornal André Moon já está no ar, pra você. Compre o Jornal O Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal O Dia são... De segunda a sábado, R$ 1,20. Isso mesmo, R$ 1,20. E no domingo, o Jornal O Dia custa o dobro, R$ 2,40. Isso mesmo, R$ 2,40. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Mas quando o governo de Deus se estabelezca sobre esta nação, sobre toda a terra, nós vamos ver a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Ouça o programa Vento Científica na Metropolitana AM 1090 KHz, de segunda a sexta, das 4h às 5h da tarde. Ou então, no site www.metropolitana1090.com.br Não se esqueça, Metropolitana 1090, Rio de Janeiro. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Programa A Ciência de Deus do Ministério Cristiano e Grácia, de Nova Iguaçu, na Rádio Tropical AM 830 Kg. Sábados, da uma às duas da tarde. Ou então, no site www.metropolitana1090.com.br www.tropical830am.com.br Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Piadinha. Piada sem lógica. O garoto chegou a paraí e falou, Padeiro, me dá seis pão. E o Padeiro disse, Não se diz seis pão, e sim seis pães. O Padeiro buscou seis pães para o garoto e perguntou a ele se não queria uma sacolinha. E o garoto respondeu, Não, minha bicicleta é azul. Goodbye, Padeiro. As notícias, por favor. E agora, no Jornal André Amorim, Oi, 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 oi. Jornal Jornal de Notícias até o fim. Aê! E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia Equipe do dia comprovou como pagar menos do que a tabela Veja como reduzir preços de remédio em até 20% Blitz do dia Negociar com um balconista e até mesmo com gente na farmácia Uma das maneiras de se conseguir um bom desconto no preço de medicamentos Para fazer o proscair, o consumidor também pode lançar a mão na concorrência entre as drogarias Levando encartes que cobram ofertas de outros estabelecimentos Letraze na página 20, na coluna de olho em seu bolso Lula deixa a loura de pernas moles A sindicalista alzeira Hartkopf Martins só pediu para tirar uma foto Mas acabou ganhando um beijaço do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva Mas saindo ao segundo congresso da União Geral dos Trabalhadores em São Paulo Minhas pernas amoleceram, disse Detalhes na página 25 do dia Na página 22, na Seção da Economia Hoje Ferran tem mais de 10 mil vagas de empregos e cursos na Quinta da Boa Vista Na página 12, na Seção Rio de Janeiro Por falta de aparelho, perícia da polícia em Boeiros Vulcão É feita junto com Light e segue Imperdível Tua virtual pelas ruas do Alemão Alexandre Braga, de 24 anos Vendo a gera foto, se é com que estudou no Alemão O passeio oferecido pelo dia online Encantou moradores como Alexandre e visitantes Detalhes na página 8 do dia Na página 19, na Seção Economia Aposentados Nova luta na justiça para correção de até 150% Entre as páginas 40 e 43 Ou entre as páginas 40 e 43 Na Seção Ataque Vasco de Juninho pega o furacão Flutra Deco contra Coletiva Na página 39, na Seção da Mulher Marina começa a ficar na mira Da vila Norma em insensato coração E agora as notícias do site Ofo Chico Bom, antes das notícias do site Ofo Chico Na Seção da Mulher, na página 35 do dia Fãs do Brasil deixam Draco Malfoy doido A ator que faz o vilãozinho de Harry Potter Achou muito louco a sede no Rio Agora sim as notícias do site Ofo Chico Beyoncé compra 200 pistas para os fãs Os fãs estavam na rua esperando pela gravação de seu especial em Londres Beyoncé sempre que pode faz a alegria de seus fãs Simpática, a cantora já dançou com alunos de uma escola nos Estados Unidos Bem como na rua ou com algumas vizinhas Dessa vez foi generosa com seus fãs Onde comprou 200 pistas para os fanáticos Que aguardavam na rua por isso a gravação de um especial em Londres Além das 200 pistas A cantora também comprou garrafas d'água Para que seus fãs não ficassem desidratados Já que faz muito calor na capital inglesa E eles aguardavam muito tempo pela abertura do estúdio Parece que Beyoncé desde que chegou a Londres A palavra economizar saiu de seu vocabulário Além da generosidade com seus fãs Na última quarta-feira dia 13 Beyoncé gastou mais de 20 mil reais em compras Nas lojas Topshop e Selfridges Na companhia de sua mãe Tina Knowles Hum, grande Beyoncé, hein Ela se mostrou generosa desta vez Além de gata e linda Muito generosa E agora a última do jornal André Amorim E a última do jornal André Amorim Jornal cheio de notícias até o fim Isabela Fiorentino já escolheu o nome dos filhos trigêmeos A apresentadora está descansando em sua casa em São Paulo Grávida de 5 meses de trigêmeos Isabela Fiorentino e o marido Stefano Águila Já escolheram os nomes dos herdeiros De acordo com a assessoria de imprensa da modelo e apresentadora Os meninos vão se chamar Louenzo, Bernardo e Nicolás Segundo essa equipe Isabela continua descansando em sua luxuosa mansão em São Paulo E só volta a gravar o esquadrão da moda da SPT Após sua licença maternidade Em recente conversa com o Fuxico A apresentadora contou que foi proibida por seu médico De fazer exercícios físicos E que teve desejo de comer carambola nos primeiros meses da gestação Muito obrigado pela companhia e pela audiência O Jornal André Linha em edição 1665 de hoje Sábado, 26 de junho de 2011 Fica por aqui um super beijo pra vocês Um forte abraço e até amanhã se vocês quiserem Tchau pessoal A gente se vê por aqui Melhor dia da tua vida, abençoada, abençoada A cobertura angelical contigo, hein? Assim é Aba pai Fui Fui Tchau, tchau.